Eu mudei um pouco o título da minha fala, porque eu vou dedicar um pouco mais a ideia de ciência de dados, no sentido de que muita coisa que pode ser feita com o Postgres sem necessariamente recorrer a Machine Learning. É por isso que eu mudei um pouco. Então, eu sou jurimetrista, acho que é uma palavra feia, acho que talvez vocês não tenham ouvido falar, mas jurimetrista é a pessoa que aplica ciência de dados ao direito. Então, a minha formação é jurídica, não sou DBA. Fui advogado por muitos anos, depois inventei de trabalhar com isso. Eu sou assessor do Ministério Público do Estado de São Paulo, então o uso do Postgres que eu faço, eu não faço OLTP, nem OLAP eu chego a fazer, eu faço ciência de dados. Então, basicamente, o que eu faço é muito similar ao que a Turicas faz, que está em outra palestra nesse momento, na sala 2, que é justamente, nós usamos o Postgres como Data Warehouse, como um lugar onde a gente extrai dados da receita, extrai dados dos tribunais, de várias fontes, e lá a gente trabalha com esses dados. Então, essa é a abordagem, quer dizer, é uma abordagem minoritária, mas que é bastante interessante, porque eu já notei que a maioria das pessoas como eu acaba aderindo ao Postgres, por uma série de razões. Uma das principais razões que eu diria é que, tanto para Python como para R, eu trabalho com R. Tudo o que é desenvolvido, parece que é desenvolvido primeiro para Postgres. Depois você desenvolve para MySQL, depois você desenvolve para Oracle ou SQL Server, mas quase tudo que se desenvolve no R, para interação com o banco de dados, primeiro é desenvolvido e testado no Postgres, depois a turma tenta fazer algo em outros SGBDs. Isso é algo bastante interessante. Esse é um dos fatores de adesão muito grande dos cientistas de dados ao Postgres. Essa facilidade, a documentação, claro, foi uma das coisas que o pessoal estava falando de fatores de adesão, o pessoal disse técnico, mas nós, como não temos esse perfil de DBA, nós acabamos aderindo por razões um pouco distintas. Então, por exemplo, a acessibilidade, a facilidade, é um dos fatores muito importantes para a gente aderir ao Postgres. Eu tenho aí um blog, que eu faço alguns posts sobre como fazer ciência de dados com R e Postgres. E, geralmente, são coisas bastante simples, na maioria das vezes, como dar joins aqui, joins lá, o uso muito de window functions, o uso extensivo de window functions. Quem é cientista de dados acaba usando exageradamente. E pivotagem também, o cientista de dados acaba usando muito. Então, eu mantenho esse blog. E algumas coisas de machine learning e de Postgres também. E aí, eu tenho também esse pacote RPSQL, que é justamente um pacote em que eu emulo as funções, quer dizer, os chamados do PSQL no R. Só simplesmente vou lá, copio e traduzo para o R como fazer isso. E aí, porque o R para ciência de dados, eu diria que é uma porta de entrada para a programação. A comunidade do R não é formada, a maioria não vem da ciência de dados. A maioria vem da comunidade acadêmica. É um biólogo, é um jurista, é um economista que percebe a necessidade de programar para otimizar o seu trabalho. E aí tem as desvantagens e as vantagens de uma linguagem criada por não cientistas de dados. Ela tem algumas facilidades, porque ela, de certa forma, é um pouco mais intuitiva em muitos aspectos. Mas, por outro lado, ela tem uma série de limitações. Uma das limitações, por exemplo, é que a extensão PLR, porque o R não tem uma tipagem segura, então, a extensão PLR, por exemplo, você tem que instalar ela, não é como o Python ou como outras, que você simplesmente create extension e coloca ela no seu esquema. Bom, então é uma porta de entrada, então é relativamente fácil a entrada, é alto o número de pacotes estatísticos, tem um excelente IDE, integra bem com a maioria dos SGBDs, e é um excelente cliente. A quantidade de pacotes do R para comunicação com o Postgres é bem grande. Isso facilita para quem vai trabalhar com o R Postgres. E aí Postgres, porque do nosso ponto de vista, do cientista de dados, claro, não necessariamente do ponto de vista de vocês, o alto nível organizacional que traz, o cientista de dados, ele vem, ele trabalha muito com projetos. ele trabalha com muitos projetos, e esses projetos, ele vem habituado a trabalhar no nível de diretórios e passas, e quando ele vai trabalhar com o Postgres, e aí ele ganha esse nível organizacional, que é passar a trabalhar com esquemas, sabe? E facilita bastante, dá um salto, e é perceptível esse salto para os cientistas de dados. Integra bem com o R e Python. A extensibilidade também, eu digo que a extensibilidade, junto aqui com o ponto 3, com o ponto 5, é o fato de o Postgres, ele tem, como ele tem muitos tipos, uma parte dos nossos dados, uma parte significativa é JSON, trabalhar com JSON, e muitos outros tipos, isso facilita, porque de 60% a 80% do tempo do cientista de dados, as pessoas têm uma ideia de que é análise, mas não é análise de dados, é limpeza, higienização, como alguns vão falar, nós falamos que nós somos, em geral, faxineiros de dados, porque a maior parte do tempo é fazer faxina de dados, organização. e inicialmente a gente trabalha com R e Python para o Postgres, mas conforme você vai ganhando familiaridade com o Postgres, boa parte desse trabalho de limpeza acaba sendo feito no próprio Postgres, em vez de ser feito aqui, no R e Python. Vai depender da conveniência, é claro, mas essa é uma grande vantagem do Postgres. E essa alta capacidade de absorver também novos tipos de dados. Então, XML, de repente você tem JSON, você tem os tipos próprios para Full Tech Search. Então, tudo isso, essa alta capacidade do Postgres, diante de novidades, ele acaba absorvendo, até inclusive columnar, eu já tentei com você, sincero, eu tentei columnar, não fui muito feliz com o Postgres, mas essa capacidade do Postgres de absorver novos tipos também é um grande fator de aderência para o cientista de dados. Aí, as possibilidades de trabalho de R com R ou Python e Postgres. Eu acho que o Postgres, ele é fantástico, no entanto, tem um limite quando você vai, você tem, você necessita de ferramentas algébricas, você necessita de álgebra linear, você necessita de cálculo, e isso está tudo muito bem construído no Python, no R, então, é mais fácil você recorrer a Python R. A limitação é que, infelizmente, você só trabalha na memória. Tanto, acho que o Python também, você só vai trabalhar na memória. Tem algumas outras ferramentas interessantes, o pessoal tem trabalhado, mas essa é a limitação. No entanto, se sua base está bem estruturada e você consegue rodar a análise na memória, fica mais fácil. Então, possibilidade aqui, análise não supervisionada, não sei se todo mundo tem familiaridade com a análise não supervisionada. Análise não supervisionada, basicamente, você não tem uma base, você não tem aqui uma resposta, uma resposta, você tem duas possibilidades, ou você não tem uma resposta já esperada, ou você não tem o dado tão estruturado, de modo que a análise supervisionada vai te permitir estruturar os dados. Uma das mais famosas é caminhos. Você quer agrupar os dados conforme há médias, conforme em tantas médias quanto as necessárias, e essas médias levam em conta várias variáveis, e aí aproxima, cria várias médias dos dados com base em diferentes grupos. Essa é uma típica análise não supervisionada. e as análises supervisionadas, como a regressão linear, regressão logística, os modelos baseados em árvore, árvore de decisão, boosting, floresta aleatória, todos esses modelos. Eu não sei se tem alguma coisa para chamar, o Postgres chama diretamente, sem depender de erro de Python, mas tem sido muito mais fácil fazer a análise supervisionada dessa forma. Agora, possibilidade de Postgres sozinho. Claro, os sumários, a estatística descritiva, como o Postgres tem bastante ferramentas para isso, as chamadas funções agregadoras, isso fica fácil fazer sumários estatísticos. Agora, alguma análise que eu vou tentar demonstrar agora, não sei se ainda vou ter tempo, mas uma análise que eu vou tentar demonstrar daqui a pouco, que é a análise de sobrevivência. Já ouviram falar de análise de sobrevivência aqui? Não? É muito interessante, porque a análise de sobrevivência é uma ferramenta extraordinária, inclusive para vocês, mas que eu vejo muito pouco, pelo menos lá no grupo do Telegram, eu nunca vi alguém falar de análise de sobrevivência. E eu vejo constantemente as pessoas trazendo problemas para tentar solucionar com window functions. E se elas souberem, eu falo, se essa pessoa soubesse análise de sobrevivência, ela daria um salto na análise dela aqui. eu vou falar daqui a pouco, mas só para completar, deep learning, por exemplo, tem, não sei se alguém já ouviu falar de word embedding, acho que talvez alguns, mas o Vutex Search no Postgres, ele é baseado em Lucina, o mesmo, que é a mesma base do Solar, é a mesma base do Elastic Search, quer dizer, você constrói um índice invertido das palavras e aí a busca é feita sobre esse índice e não sobre o próprio texto. Só que a implementação no Postgres tem limitações. Por quê? Porque Lucina já é um pouco antiga, é bom, é fantástico, mas tem suas limitações. Hoje, os buscadores em boa parte usam, no mínimo, o word embedding. Tem outras formas, mas, no mínimo, um word embedding. O que é um word embedding? Toda palavra tem uma representação numérica. É construir uma representação numérica da palavra e gerar aproximações dessa palavra a partir de cálculo de similaridade. O cálculo de similaridade mais comum é o de cosseno. Então, só para dar um exemplo, a palavra infantil frequentemente aparece no mesmo contexto de criança. O word embedding permite que você busque por infantil e lá os textos em que tem a palavra criança vão retornar também. Ou, então, você busca por rádio. O que vier rádio em primeiro lugar, tudo bem. Ou, então, vem rádio, mas que rádio? Rádio aparelho ou o canal? Então, por exemplo, rádio, TV, possivelmente vai aparecer, o texto que tem TV vai aparecer antes do que um texto que tem rádio, mas rádio como aparelho, ou rádio como raio. Certo? Então, por exemplo, isso que o word embedding permite, que você faça uma busca por sinônimos, então, você busca por rei, mais textos que tem rainha também vão aparecer. Então, é isso, e isso eu sinto falta que poderia ser implementado no Postgres, na parte de FullDeckSearch do Postgres, sem recorrer a R ou recorrer a Python, mas poderia haver aqui, porque existem bases já treinadas e você simplesmente traria essas bases treinadas para o Postgres sem necessidade de o Postgres treinar isso. Isso vai, o treinamento vai ficar lá para o TensorFlow, não vai ficar para o Postgres. E outras ferramentas de Deep Learning que podem ser treinadas fora, mas trazidas aqui, feitas portas aqui para o Postgres. Eu sinto bastante falta disso. Voltando à análise de sobrevivência, análise de sobrevivência é uma análise de tempo para o evento. A origem é da origem médica, é quando a pessoa vai ao médico e diz assim, olha, você tem tantos meses de vida, esse é o tempo de sobrevivência. No entanto, no mercado, você usa para uma série de outros fatores. Você quer saber, por exemplo, o tempo de churn, o tempo até a pessoa cancelar o contrato. Quanto tempo desde que a pessoa se inscreveu, ou seja, a pessoa assinou um contrato, quanto tempo até ela, qual o tempo estimado até ela cancelar esse contrato? Ou então, qual o tempo entre um cliente, o momento que ele se inscreveu num site, ou seja, há quanto tempo entre esse momento e ele ir lá realmente efetivar a compra? E aí, a vantagem de análise de sobrevivência é que ela permite que você controle esse tempo por variáveis. Por exemplo, você diz assim, olha, dado que o cliente é mulher, dado que o cliente tem essa idade, dado que o cliente tem esse aspecto. Então, isso é possível implementar no Postgres independentemente do R ou do Python. Eu pensei em montar alguma coisa, mas aí eu falei, deixa eu olhar na internet para ver se alguém já fez. E teve um cara que já tinha feito todo o trabalho, então eu só vou reproduzir o que ele fez. Ele escreveu os códigos todos em Postgres, colocou lá e eu simplesmente copiei e dei os créditos, porque eu falei, olha, eu não vou ter esse trabalho. Foi um estatístico que se deu todo esse trabalho. Mas, para quem se interessa, está no meu... Dá para ouvir bem? Tanto os códigos quanto... Tanto os códigos quanto o... Estão nesse repositório, tá? A apresentação está nesse repositório pg.com aqui, jjesusfilho barra pgconf.br 2022. E aí, os códigos tanto em SQL quanto em R para isso estão aqui, tá? Eu vou... Aqui estão os códigos para regressão logística. Claro, claro. Aqui estão os códigos tantos para regressão logística, para caminhos, e para floresta aleatória. São exemplos basicamente o que eu faço no... O que eu faço é... É instalar a extensão PLR, tá? E aí eu monto as funções dentro do PLR. O EPLR praticamente as funções são como montar uma função em SQL mesmo, uma função. A única diferença é que no corpo você vai colocar o código do R que chama uma... Que vai rodar um modelo de machine learning. E para quem está familiarizado, para quem está familiarizado com o modelo de machine learning, você sabe que é só uma linha de código, né? Se você já sabe o que é floresta aleatória, você vai chamar uma linha de código só. Se você sabe o que é boosting, é só uma linha de código. E regressão logística, regressão linear, tudo é uma linha de código só. Então, no final das contas, a única coisa que você vai inserir a mais é, por exemplo, por exemplo, camins. Essa é uma função típica de camins. Eu simplesmente crio uma função para calcular camins. Eu copio, eu simplesmente copio os mesmos argumentos, os mesmos argumentos do R, da função do R aqui para o Postgres. E aí eu digo que eu quero que retorne, eu prefiro que retorne em JSON. JSON, por quê? Porque o modelo como sai no R, geralmente sai como uma lista estruturada. Muito parecido com os dicionários de Python. Então, eu prefiro converter em JSON e armazenar no Postgres em JSON mesmo. E depois, eu só chamo do R essa estrutura de JSON e converto lá dentro do R. Então, basicamente é isso. Você simplesmente cria, você tem essa funçãozinha do PLR que faz a mágica de transformar uma tabela do Postgres para o R. Oi? Dá para ver? Dá para ver? Melhor? Está ruim, não é? Acho que não vou conseguir muito sucesso. Mas o código está lá. E, basicamente, é isso. Agora, por fim, eu só gostaria de dar um exemplo aqui. Eu coloquei aqui um código de análise de sobrevivência que eu copiei. O crédito está lá para o rapaz. Eu simplesmente copiei. O nome dele é Brian Kent. Os tutoriais deles estão aqui. Basicamente, o que eu fiz foi isso. E aí, eu simplesmente venho... Eu simplesmente venho... o código está lá. eu já rodei a análise de sobrevivência. Mas a base, basicamente, é essa aqui. Foi pega do Kegel. o visitante, o evento. O evento pode ser ele visualizou, ele comprou. E aqui, o momento do evento. Essa base, você transforma ela numa base de duração. Aquela base vai ser transformada numa base de duração. Basicamente, o evento, você tem o evento que é a transação. Ele fez a compra. Uma análise de sobrevivência tem esses aspectos. você tem o momento inicial, que é o que a gente chama de momento da exposição. O tempo até o evento e o evento em si. E aí, o que você faz? Você calcula o tempo até esse evento e ela vai permitir justamente que você verifique. Ou um outro aspecto da análise de sobrevivência é que ela lida muito bem com o que nós chamamos de dados censurados. O que é o dado censurado? Vamos supor que você considerou aqui no caso foram 131 dias. Você considerou 131 dias como até lá quantas pessoas fizeram a compra, entraram e fizeram a compra. Nesse centro, você determinou um limite. Só que muita gente entrou e não fez a compra até aquele tempo e continua lá. Às vezes, eventualmente, ela continua, inclusive, visitando a página naquele tempo. Esse dado é o que a gente chama de dado censurado, que por alguma razão o evento não aconteceu com aquela pessoa. A vantagem de análise de sobrevivência é que você não precisa jogar fora esse dado. Muito pelo contrário, ele é incorporado na análise. E aí, a análise gera... ... ... Gera essa tabela, tá? Essa tabela basicamente diz o seguinte, olha, no... ... ... ... Oi? Desculpa, desculpa. Cadê? Ah... Desculpa, gente. Ó, então, essa tabela, por exemplo, no dia zero, tá? No dia zero você tem... ... ... ... você tem um milhão e quatrocentas pessoas, tá? É? Esse dia zero, aqui, do dia zero pro dia um, 118 pessoas, tá? Compraram, tá? Então, o que a gente olha pra cá, esse número, o que a gente chama de números sob risco, quer dizer, é contraditório esse termo, mas está dizendo o seguinte, esse termo, esse termo parece, é aqui assim, esse termo parece um pouco contraditório, mas o que ele diz é o seguinte, quantas pessoas estão sob o risco daquele evento, tá? Então, no dia zero está a totalidade das pessoas, no dia um, tá? Vai depender também do que você considerou o intervalo, né? Você pode considerar até segundos, eventualmente, seu interesse. No dia um, você tem o quê? Esse número aqui, um pouco menor, quer dizer, o número de observados e aí você tem número de pessoas, 9.400 pessoas efetivamente, tá? É, compraram, mas você tem também o número censurado, né? E aqui você tem a probabilidade de sobrevivência, quer dizer, né? Sempre pensa em termos de sobrevivência, é meio que o contrário raciocínio, a probabilidade de que aquela pessoa ainda não comprou, tá? É, ainda não efetivou a compra, né? Ou ainda não cancelou o contrato, né? Seja lá como for. E só, eu só quis mostrar isso para vocês, para dizer assim, a análise de sobrevivência, como tantas outras análises que são, que vêm das ciências de dados, que são muito ricas e muito poderosas para efeito de análise, e você não precisa de uma ferramenta além do Postgres para implementá-la, tá? Você só precisa do Postgres para implementar uma análise de sobrevivência. E, ao meu ver, é uma das análises mais sofisticadas que tem, assim, para análise da duração. Gente, eu extrapolei o tempo. Obrigado. E se tiver alguma pergunta, estou à disposição. é uma coisa boa, a vontade. vaissemos ser